Chegando com novidades e informações para todo o Brasil, mas quem pensou que essas novidades seriam só para aposentados, pensionistas, se enganou. As novidades que eu trago hoje é para o Brasil inteiro e com certeza para a sua família, para você que está assistindo esse vídeo. Eu trago aqui novas informações que vão beneficiar, são novos benefícios que estão chegando para você. Nós vamos falar aqui de dinheiro, nós vamos falar aqui de 20 mil reais, mesmo que você está sem margem, está comprometido com as suas dívidas. Então, se para você isso vai ajudar você e a sua família, eu já desafio você a assistir esse vídeo até o final. Eu vou falar aqui da margem social e eu vou falar aqui de um novo benefício, além de dinheiro. Afinal, se a sua saúde vale muito mais do que dinheiro, você também precisa assistir esse vídeo. É uma novidade que provavelmente você já deve ter passado por vários apuros como esse. Ter que esperar nas filas do SUS, demorar para chegar o seu remédio ou simplesmente nem ao mesmo poder consultar, porque você não tinha dinheiro para isso, pois você não tinha dinheiro nem para conseguir essa consulta. Então, eu vou trazer essa novidade que é para o Brasil inteiro e eu tenho certeza que vai atingir em cheio os aposentados e pensionistas que seguidamente faltava dinheiro na sua casa ou dinheiro para você ir na sua consulta médica, pagar aquela consulta para você ter a sua receita nas suas mãos e muitas vezes você chegou e nem conseguiu ir até a consulta. Então, porque você não conseguiu nem se deslocar para chegar até o médio. Esses dos seus problemas acabaram no vídeo de hoje. Os seus problemas financeiros com as suas consultas, com os seus remédios acabaram no vídeo de hoje. Portanto, você está nessa convocação que eu vou explicar aqui no vídeo de hoje. Eu vou explicar sobre a telemedicina que chegou no Brasil agora. Essa grande novidade é anunciada aqui pelo Doutor Me Atende. Anotem esse nome, eu vou passar para vocês o link, inclusive vai estar fixado esse link aqui para as pessoas que precisam dessa oportunidade. Eu vou falar da margem social, eu vou responder algumas perguntas que chegaram aqui no nosso canal também. Foi liberado a margem social? Quem tem direito à margem social? Como está o andamento da margem social em 2022? Tem novidades agora chegando? Se prepara para você que estava com esses problemas financeiros. Eu vou explicar como calcular essa margem social aí, qual é o valor da margem social, que inclusive isso eu já falei aqui de 20 mil reais. Quem tem direito aos 20 mil reais do INSS? É isso que você quer ouvir nesse vídeo aqui? Então se prepara porque a pergunta mais feita aqui do canal é como ficou essa situação da margem social. E eu venho atualizar vocês e além dessa atualização, que eu vou ficar muito feliz em trazer para você e você também, você vai acompanhar desses novos benefícios que vão impactar a vida dos aposentados e pensionistas brasileiros. E olha só, eu quero trazer uma recordação, uma lembrança aqui do canal que eu tenho antes de entrar e aprofundar nesse assunto que é de suma importância. Eu me lembro como se fosse hoje, pois eu estava atendendo em meu pequeno escritório quando eu estava começando a minha carreira de empréstimos consignados. Era um dia muito frio, era um dia que eu lembro até hoje que aquele vento gelado entrava pela porta do meu escritório. Eu estava sentado lá e como costumeiramente eu sempre tinha, graças a Deus, bons clientes e bons amigos. E quando eu estava sentado lá, eu estava atendendo um rapaz que precisava de um empréstimo consignado e quando meus olhos levantam e olho para a porta. Uma senhora me chamou a atenção, pois no seu colo tinha uma criança. E por me chamar a atenção de uma senhora que já estava com certa idade, carregando uma criança em seus braços. E claro que eu já pedi para que ela se sentasse e dava para ver o nervosismo que ela estava, pois praticamente o embalar daquele nenê era do seu estado nervoso, nem era aquele embalo natural como se faz com as crianças. E eu quase que nem consegui terminar o meu atendimento com tanta qualidade daquele senhor, daquele rapaz que estava à minha frente. Eu tive que perguntar, tem alguma coisa de errado, minha senhora? Eu posso te ajudar? Não, eu espero, ela respondeu, mas muito nervosa. É claro que eu terminei o atendimento, eu consegui liberar o empréstimo consignado para aquele rapaz e aquela senhora estava ali, na minha frente, com aquela criança, naquele dia muito frio. Aquela criança, muito linda por sinal, e eu lembro até hoje daquele rostinho daquela criança. E quando eu perguntei para ela, minha senhora, então me conte o que está acontecendo com você. Pois é, João, eu estou realmente desesperado, pois essa aqui é a minha neta. A minha filha, infelizmente, se envolveu com drogas e eu tenho que socorrê-la. Ela precisa de uma consulta médica. Nesse momento, é o único momento que ela parou de chorar, pois eu passei a noite inteira com ela. A minha filha não apareceu em casa, eu preciso consultar de forma urgente. Eu não sei o que tem essa pequena bebezinha. E eu preciso de uma consulta médica, mas eu não tenho dinheiro para isso. E desde aquela vez, me cortou o coração, é claro, que disponibilizamos dinheiro da João Financeira para que ela conseguisse aquela consulta, e conseguimos melhorar a situação financeira daquela senhora, que também foi explorada pelos bancos, que muitas das vezes, quando você é atendido no banco, o banco faz você fazer seguro de vida, o banco faz você fazer uma carta de crédito, um consórcio que nem ao menos precisava. E quando eu analisei aquela situação daquela senhora, eu vi que tinha muito a se fazer pelas pessoas. Muito além da consultoria financeira, as pessoas precisavam de uma medicina, de médicos disponíveis com consultas mais baratas ou mais em conta, pois ela sabia que pelo SUS ou iria demorar muito ou nem ao menos ela iria conseguir aquela consulta. E é essa novidade que eu venho trazer agora, e na sequência eu já quero falar para vocês aí da margem social. E desde aquela vez, aquela história continuou batendo na minha cabeça em trazer uma solução para pessoas iguais a você, que naquela mesma situação, ou quem sabe passam a mesma situação. Eu quero fazer essa pergunta para você. Você já passou essa situação em necessidade de uma consulta médica para você, ou de algum familiar seu, e nem ao menos tinha condições de ir até o local, ou não tinha condições de pagar uma consulta, pois em inúmeros lugares do Brasil, hoje uma consulta médica não baixa aí de 200, 250 reais, na menor das hipóteses. E em alguns lugares é muito mais caro, e dependendo quando precisa de alguma especialidade, é muito mais caro. E já pensou agora que eu quero trazer uma oportunidade para você que vai estar disponibilizada a partir de hoje em todos os canais da João Financeira TV, que busca recursos, ajudar pessoas iguais a você, você que colomentou aqui, que já passou por isso, não se preocupe mais. Você nunca mais vai passar por isso nessa oportunidade que eu quero trazer aqui. E é importante que além de que você preste atenção agora, que na sequência já vou falar da margem social, que todos vocês compartilhem esse vídeo, pois é uma oportunidade que podem salvar vidas. E eu vou repetir, é uma oportunidade que podem salvar vidas. E manda para aquela pessoa que você mais gosta, que você mais ama, pois uma consulta médica agora, em qualquer lugar do Brasil, pelo site que eu vou colocar aqui, doutor me atende, inclusive que é um site oficial também, agora da João Financeira, que adquiriu uma nova empresa, que vai disponibilizar consultas, e a produção está colocando na tela, e dentro desse site você vai poder consultar, olha o que eu vou falar aqui, gente, com menos de R$1,20 por dia. menos de R$1 por dia está aqui no site, você vai poder consultar, e você vai conseguir receitas, você vai conseguir atestados médicos, e como você vai fazer tudo isso? Você vai clicar no site que está aqui, daqui a pouquinho você pode clicar, e todos esses benefícios, é 24 horas por dia, gente. Você vai fazer a sua consulta, você consegue atestado médico, você consegue receitas médicas, tudo isso através do seu telefone celular, ou seu computador, ou seu tablet. Vai ter um médico de plantão lá para você consultar, eu já vou explicar aqui com um passo a passo para você fazer essa consulta, e na sequência nós vamos falar da margem social, só que isso aqui vai ajudar muita gente. Preste atenção. Os atestados e receitas vocês vão conseguir através de confirmações de e-mail, vocês vão conseguir por SMS, pelo WhatsApp também, esse atendimento, como eu falei aqui, 24 horas por dia, qualquer lugar do Brasil que você estiver, você vai fazer essa consulta, um médico atende você, vai entender o seu problema de saúde, se for o caso de uma especialidade, você vai conseguir também um médico especialista por dentro desse próprio site que você está vendo aí, e olha só, você não precisa esperar na fila, porque quando você clicar ali, gente, isso aqui não tem carência, não tem gato por lebre, nada, aqui não tem enganação, um site real que a João Financeira coloca o seu nome em jogo aqui, para você poder consultar. É sem carência, sem limite de idade, não interessa a idade que você tiver, qualquer familiar seu pode consultar, e sem aquela fidelidade, não tem gato por lebre aqui, como eu falei, ó. Para você consultar quantas vezes você quiser no mês, quantas vezes você quiser consultar no ano, gente, R$49,00 por mês, gente, isso dá menos de R$1,00 por dia, menos de R$1,20 por dia aí, se você fizer o cálculo exato, combinado? E aí você vai entrar no site, você vai clicar ali, ou escolher o plano anual, para você ter um plano o ano inteiro ali, de consultas ilimitadas, ou caso, ah não, João, eu quero fazer uma consulta, eu quero confirmar e comprovar tudo que você está dizendo aqui, você pode fazer a consulta agora mesmo, gente, só você clicar no site ali, ó, é R$55,00 para você consultar agora, o que acontece? Você vai clicar, se for consulta única, ou se for o plano para você lá, você vai ser direcionado para você fazer a compra pelo site, você vai poder pagar por Pix, por cartão de crédito, você pode fazer essa consulta, e em 20 minutos, depois que você faz o pagamento, ou via Pix, ou via cartão de crédito, já vai estar disponibilizando pela equipe da Doutor Me Atende, que atende o Brasil inteiro, vai conversar com você, com seus familiares, tem várias especialidades médicas, depois que você vai poder escolher também, se for o seu caso, então você clica ali em consulta única, ou o plano que eu recomendo muito mais, pois por R$49,00 por mês, você consulta quantas vezes você precisar, é ilimitado, só que é importante frisar uma informação, quando vocês forem fazer o cadastro para consultar, vocês façam o cadastro no nome de quem será consultado, porque a receita que vai vir pelo WhatsApp lá, vai ser registrada no nome do CPF de quem fizer o cadastro, então atenção, quando for consultar, coloque o nome da pessoa exato, o CPF, os dados corretos da pessoa que vai consultar, ou a pessoa que vai fazer o plano anual lá, ao qual eu recomendo muito, e ao qual a minha família também faz parte, porque às vezes é uma consulta muito rápida, uma receita rápida que você precisa para ir na farmácia, já pensou quanto de dinheiro você vai economizar, gente, é R$49,00 ou R$55,00 se você escolher a consulta única, só o tempo que você poupa lá, ou também o deslocamento que você poupa, já paga muito bem essa consulta, é muito barata, é muito prática, e tem muita qualidade, são os melhores médicos do Brasil, que estão cadastrados na empresa, na equipe da Doutor Me Atende, para atender você 24 horas por dia, ok? Então é importante agora que você, depois clique no link, faça sua consulta, compartilhe esse vídeo, pois isso pode salvar vidas, e se você gostou de eu trazer esse plano, essa oportunidade também para você, já vai apertando o botão do like, eu vou seguir agora a live também, o link vai estar disponibilizado aqui no comentário, do ladinho, vai estar fixado aqui embaixo, para qualquer pessoa da sua família consultar. Nós vamos falar da margem social agora, já que tem muitas pessoas fazendo perguntas aqui, e foi liberada a margem social, quem tem direito à margem social, como está o andamento, eu vou responder essas perguntas aqui. E afinal, quem tem direito à margem social? Vou responder essas perguntas agora. Além dos aposentados, e os pensionistas do INSS, então terem acesso à margem social, são quatro grupos que têm direito a isso, é os aposentados, os pensionistas, os servidores públicos, e também os militares. A margem social é um projeto de lei, esse projeto de lei, o número desse projeto, é o 4732 de 2020. Quem é o autor desse projeto aí, é o deputado federal Pompeu de Matos, aqui do Rio Grande do Sul, e que traz aí esses 20 mil reais, e como funciona tudo isso. Nós temos já, uma aprovação da margem social, na Comissão de Seguridade Social e Família, para quem? Para esses grupos que eu falei agora, e como funciona, como calcular a margem social? Quem está sem margem pode pegar? Olha só, preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Quem está sem margem também pode pegar a margem social. Agora, tem alguns detalhes que você precisa saber, para poder solicitar a margem social, que eu vou explicar, e você precisa me acompanhar nesse vídeo até o final, pois, eu tenho certeza que, por você estar assistindo esse vídeo, você provavelmente está sem margem, e as perguntas assim, como ficou a margem social para os aposentados? Já pode pegar, precisa esperar alguma coisa, do que está dependendo, e quais são as regras para isso. E além de tudo isso, da margem social disponibilizar dinheiro, sem margem para as pessoas, é melhor do que parece, pois, para começar a pagar tudo isso, é 120 dias de carência, ou seja, você pegar o dinheiro, e começar a pagar daqui a 120 dias, gente, é muito bom. E quando é muito bom, quase o santo desconfia, e dá para desconfiar mesmo, sabe por quê? Porque a taxa de juros é quase de graça, é 0,2% a 0,4% ao mês a taxa de juros, isso foi criado porque, durante a pandemia, o governo federal recebeu dinheiro para ajudar as pessoas, o banco recebeu dinheiro do governo para ajudar as pessoas que estavam com problemas financeiros, só que o que o banco fez? Em vez de emprestar para as pessoas, o banco teve a cara de pau, como dá para se dizer, inclusive, emprestar o dinheiro para fora do Brasil, investir dinheiro fora do Brasil, e deixou as pessoas, ó, de mãos, abanando. Então, eu quero fazer essa pergunta para você, antes de explicar agora os detalhes de como você faz para solicitar. Você tem interesse na margem social? Você tem interesse também na consulta da telemedicina? Responde aqui no comentário, eu quero saber qual você tem interesse também, os dois links vão estar disponibilizados. Agora, um detalhe importante, a margem social, ela foi aprovada só em uma das comissões, e quando isso sair, que vai para as outras comissões, não vai ter dinheiro para todo mundo, não vai ter dinheiro para todo mundo. Então, quando sair, quando estiver valendo, e precisa ficar claro isso nesse vídeo, ainda não pode pegar, mas você pode registrar o seu interesse, fazer o seu cadastro, para me avisar você, quando estiver disponível a margem social, os dois links estão disponibilizados aqui, para você consultar, na telemedicina, e para você fazer o cadastro, para quando sair a margem social, você for o primeiro a ser avisado. Então, não esquece, agora quando está terminando esse vídeo, você já vai nos links ali, pode consultar, naquela consulta hiper, mega facilitada para você, e pode fazer o cadastro da margem social, porque quando sair, eu vou avisar você. Combinado? Eu espero você aqui nos comentários. Eu espero você aqui nos comentários.